Eu, eu, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, e das lições e glórias mil, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. O meu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição, e do Brasil que o primeiro do nosso esporte é grande, Timão, 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 Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil que eu quero, o clube mais brasileiro.